A CIDADE NO BRASIL Uma estrela sorriu à toa ao me ver te beijar Percebi que o silêncio fala pela emoção Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão Atrasse meu corpo inteiro, deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carota, enquanto o sol não chegar Nesta estrada vem um caminho, nós podemos levar Passarinho só constrói o ninho, aonde puder é mais Sem lugar parou numa estrada Pra fazer amor de madrugada Eu vou ouvir o sol dizer pra lua Ela vira lendo, porque é apaixonada Percebi que o silêncio fala pela emoção Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão Atrasse meu corpo inteiro, deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carota, enquanto o sol não chegar Nesta estrada vem um caminho, mas podemos levar Parar, aonde puder é mais Com o sol dar ou numa estrada Pra fazer amor de madrugada Não consigo só dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada E você nunca parou Com a estrada Pra que a terra, pra que a terra Pra fazer amor Que ela brilha tanto Porque é apaixonada E aí Obrigado.